Ricardo, depois de uma semana de paragem, regresso ao campeonato. Que perspetivas para este jogo com o Campeonatos? Boa tarde, boas perspetivas. Um jogo, não vou dizer que será um jogo difícil, porque também estaria a passar uma mensagem errada a quem nos está a ouvir. É um jogo mais LED, tendo em conta aquilo que tem acontecido nas últimas sete jornadas, mas, e o futebol é fértil em surpresas, não podemos baixar os braços e desarmar. Temos que manter o foco, apesar do adversário estar na cauda da tabela, é um adversário que com certeza quer vir mostrar o seu valor, diante de uma equipa que está na frente, que é o nosso caso. E, portanto, os nossos jogadores estão preparados para isso, e a nossa preparação no jogo tem vindo a ser nesse sentido, de que temos de fazer um jogo sério, competente, e só pensar nos três pontos e numa boa exibição. O senhor é mais tempo para preparar este jogo pelas semanas? Começá-los à pouco, porque gostam mais de um campeonato de lido? Como é que deu esta paragem? As paragens, enfim, nós olhámos para elas com alguma naturalidade. Sabemos que elas vão existir, já fazemos a nossa planificação a longo prazo, também para as preparar. Aconteceu nesta fase, foi bom pararmos sobre uma vitória, num campo muito difícil, como é o Pedras Salgadas, e agora entrarmos também com o jogo em casa, que é sempre melhor, na minha opinião, e eu gosto mais de jogar em casa do que fora, diante dos nossos adeptos, no nosso relevado, naquilo que é o nosso contexto preferido, que é a nossa casa, e, portanto, vamos entrar neste jogo para o vencer, e encarando esta paragem com a naturalidade necessária, sabendo que viemos a evoluir ainda o nosso modelo, os treinos estão a correr bem, os jogadores completamente focados, e, portanto, estão reunidas as condições para fazermos um bom jogo. Fazer três jogos para terminar esta primeira volta, era importante dar a volta no primeiro lugar? Sim. Estou no segundo, mas falta de ter um jogo a menos, não é? Sim, e como disse há 15 dias atrás, o nosso foco neste momento não é olhar muito para aquilo que é tabela, mas sim mantermos na fila da frente, sabermos se pudermos distanciarmos ou ganhar cada vez mais pontos a quem vem atrás, esse é sempre o nosso grande objetivo, mas, sobretudo, focar no próximo jogo, o ganhar, o conseguir mais três pontos, e o nosso objetivo passa muito por aí, neste momento não é de extrema importância andar em primeiro e em segundo, logicamente toda a gente quer andar na frente, sabemos que temos menos um jogo de quem está a competir connosco com menor distância, neste caso o Marítimo B, e, portanto, a preocupação não passa por aí, passa muito por sermos competentes já e há domingo contra o Câmara de Lourdes. O clube também, nesta fase, será um jogador importante dos jogadores? Não, é aquilo que eu digo aos meus jogadores, quando um se lesiona, existe a oportunidade do outro mostrar o seu valor e de poder entrar na equipa, portanto, não diria o mal, mas os jogadores andam sempre à procura disto, é de uma oportunidade para jogar, e, portanto, aqueles que entrarem, e vão ser pelo menos dois, em relação ao último jogo, com certeza estão fresquinhos e prontinhos para mostrar o seu valor e para dizer que também são soluções dentro daquilo que é o nosso plantel, e, portanto, não encaro isso como um problema, preocupado sim com as lesões desses jogadores que não gosto de ver ninguém lesionado e parado e com o bem-estar físico e mental deles, mas pouco preocupado por aquilo que serão as entradas na equipa, porque com certeza irão fazer um papel muito bom.